E aí pessoal, beleza? Tô aqui com o nosso amigo Luiz Carlos Vai contar um pouquinho do Fusca Fusca não, né? Isso daqui é uma máquina muito legal Fala aí Luiz Tudo bom moçada? Beleza? Que motor que tem aí Luizão? Ele tá com o motor 1300 original Ele tinha um motor um pouco mais forte Mas como que eu ando um pouco mais devagar Eu optei pra colocar um motor original nele Dá uma olhadinha no detalhe, cara Olha que legal Quanto tempo demora pra você fazer aí Luizão? Uns dois anos e meio mais ou menos Cara, esse aqui é o hatch hold Olha que legal Vou mostrar por dentro pra vocês aqui É demais, cara Dá uma olhada nesse aqui Olha que interessante Tá crescendo bem essa cultura hatch hold Não é isso? Ela já tá no Brasil Já vai fazer acho que uns 10, 6 anos pra mais Cara, muito legal Olha o desenho Olha que interessante, gente Muito legal, cara Eu adorei Passei aqui não dá pra deixar passar É muito bacana, hein? Até a próxima Valeu, Luiz Obrigadão a vocês aí Bom divertimento aí